Música Gente, eu estou aqui na Pituna Roça, como eu falei pra vocês logo cedo, é a maior confraternização junina do Brasil. Então eu estou com a honra aqui de estar com a Cris Souza, que vai contar pra gente um pouquinho da importância desse evento e das dificuldades também, porque a gente ficou sabendo que foi bem complicado pra fazer, mas nossa, eu quero primeiro dar um parabéns, de repente maravilhoso, daqui a pouco tem amiga Jufrega, fique ligadinho aí no canal, daqui a pouco tem muita coisa pra rolar. Boa noite. Então, algum meu colega que está assistindo aí a Música, a Pituna Roça este ano, ela está na sua décima vinda edição. A Pituna Roça, antes de qualquer coisa, ela nasceu da dissidência de uma quadrilha aqui no Morro da Conceição, que era a Subinória Nacional da China, e com essa partilha surgiu a pequena tradição. E os amigos da tal quadrilha, não querendo se desvincular também da questão da amizade, que continuaram, desde os amigos, e estavam parindo as advogadas a partir daquele momento. E o que é que surgiu a partir disso? Era a força da amizade, a força do movimento da vida, que unia aqueles amigos. Então, a Pituna Roça, antes de, sobretudo, ela é, de fato, uma festa de concupraternização. Porque dentro daquela perspectiva, as quadrilhas separadas, teríamos amigos separados, mas nós não queríamos isso. Então, dos dez diretores que hoje nós temos, quatro são fundadores do CER, E hoje, como você falou, nós estamos em cinco lados, no Réveillon Juninho, no fim de Pernambuco, agregando, abraçando também outros estados, porque nós temos os caravanas, que é assim, de Alagoas, para Bahia, do Rio Grande do Norte, nós tivemos pessoas do nosso semente de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Lado do Nosso, e, inclusive, dos diversos campos do nosso país. Então, é só uma afirmação do movimento junino, e, não somente, uma confraternização devido às amizades que se fazem com o Brasil. Ok, agora, eu queria que você conscientizasse o público que faz parte do CER, do Ciclo Junino, sobre a importância de ajudar o evento a acontecer, porque a gente não está sabendo que rola muito a questão da falta de apoio, assim, financeiro para algumas coisas. Claro, vocês conseguem parcerias maravilhosas, mas o povo do Ciclo Junino, o Ciclo Junino é um ciclo muito grande, e esse pessoal poderia, de alguma forma, e, se todas as coisas se omissem para ajudar vocês, eu acredito que a festa seria ainda maior do que o que ela está fazendo. Então, como você mesmo falou, e como eu já vi, é uma festa para a terceira nação, uma festa do povo e para o povo. A Habitua sempre teve essa configuração de ser e estar na rua, porque nós queremos sempre agregar, porque, uma vez que você faz o movimento fechar, a festa de regra das pessoas. Entre as mãos, o movimento, o evento, eles só sobrevivem da vida dos tipos. A gente tem a parte da Prefeição do Recife, que faz parte da nossa estrutura, mas, todo o resto, o lanche da banda, as próprias, as caminhas, limpeza, as taxas que nós temos que pagar, para a nossa estrutura, nós temos que reforçar os pés de busco que saem da vida dos vícios. Então, assim, de cada quadrilha, eu sei que aqui, hoje, já virou um celeiro, uma porta, uma abertura, para todas as quadrilhas, para todos os temas que são vindouros. Eu acho que isso é gratificante, mas, se a quadrilha, ela não ajuda o movimento, a festa, ela não acontece. Entendeu? Então, assim, estamos passíveis de não acontecer se o movimento brasileiro não mudar a sua postura com relação ao evento. É isso aí, está vendo, gente? É uma questão de consciência. A Vida na Roça, hoje, é parte do calendário, da cultura da cidade do Recife. E vocês viram aí a importância do tamanho, a grandiosidade que tem esse evento hoje. E para que ele continue sendo grandioso, poxa, está na hora de todos vocês aí começar a dar as mãos. Massa! Quer vir para cá divulgar o seu tema, divulgar o seu trabalho, convidar a gente para lançar a sua junina no próximo ano? Beleza! Mas vamos nos unir ao movimento, vamos nos unir ao projeto que é a Píblia da Rosa, que é um projeto maravilhoso! Então eu deixo aqui essa mensagem para vocês. Compartilhem bastante esse vídeo, porque ano que vem o Pernambuco no Ar quer estar aqui presente novamente para cobrir. E eu quero ver o tamanho dessa festa, triplicada, com a força de vocês, hein? Cris, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigado pelo espaço, pelo carinho. E é isso aí. Deixa a mensagem para o povo que vai ver a amiga do Brega daqui a pouco. Chá, chá, para vocês, dos 15 anos da Píblia da Rosa, com muito esforço, com muito empenho da nossa direção, conseguimos trazer uma das bandas que pôs ícone no nosso cenário musical. Elas que fizeram parte de bandas a fim dos anos 90 e 2000 e que hoje juntas fazem o maior sucesso. Bandas da Píblia do Brega para vocês já. A CIDADE NO BRASIL O Sessão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso?